Seja minimalista. Hoje mesmo, abra o seu smartphone e veja quais aplicativos você não usa. Ou não são essenciais, não são importantes para você. Olha para a cara lá, olha para eles e... Caramba, será que você é importante para mim? E faça o seguinte. Remova e fique só com o essencial. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Um aplicativo para armazenar 2 FA, 2 fatores, 1 loja de apps, 2 mensageiros. Você pode ter um, um navegador, calculadora. Sim, todo mundo usa calculadora, todo mundo precisa ter calculadora. Então não remova sua calculadora, deixa ela aí. Desde que ela não tenha permissões abusivas. Hum, já vou mostrar agora aqui. Calendário, todo mundo usa um calendário. Eu não uso tantos, tá? Eu uso mais computador. Mas eu deixei aqui porque caso eu utilize, caso eu esteja à distância, então um calendário serve. Um relógio, para você ver a hora. Contatos, para você armazenar seus contatos na sua agenda telefônica. Um discador, para você receber chamadas. Ou se você não recebe chamadas, você pode utilizar apenas um mensageiro. Já elimina. Já elimina esse Jaller, ou seja, um discador. Um editor de texto. No meu caso aqui, eu gosto de fazer algumas coisas aqui no meu smartphone. Então eu uso esse editor para salvar arquivos de texto. Tem mais uma loja aqui, a FDroid, para eu poder baixar aplicativos open source, como este carinha aqui, como NetGuard, como NewPipe, leitor de PDF, aqui tem um aplicativo de câmera, se eu quiser tirar foto de vez em quando. Ah, e tem outro aplicativo aqui repetido, ó, discador. Isso aqui foi proposital, tá? Daqui a pouco eu falo. Settings, que é o aplicativo de configurações, para eu acessar as configurações. Isso aqui é essencial. Um aplicativo para compartimentar minhas atividades aqui dentro. Signal, Simple Keyboard, para eu digitar, senão eu não consigo fazer nada. Esse é um aplicativo de teclado. Um aplicativo de mensagem para receber SMS. Termux, que é um terminal que eu posso fazer algumas coisinhas aqui, brincar. E identificador de URL, também chamado de URL Check. E olha, é bastante app e cabe apenas em uma página. Mas tem um indivíduo que tem vários aplicativos, para várias coisas aleatórias. E fica aqui, ó. O cara vai descendo, tem mais de 100 aplicativos. Então, o primeiro passo é você identificar os aplicativos necessários, essenciais para você, que você realmente precisa deles. Os que você não precisa, remove. Evite aplicativos intrusivos. Verifique se não tem outra opção que solicita menos permissões. Então, ó. Primeira coisa, ser minimalista. Usar só a essencial. E aí, se tiver um aplicativo que é essencial, você verifica se não tem outro que possa substituí-lo, que seja menos invasivo. Por exemplo, Aplicativo de câmera. Esse aqui é um aplicativo de câmera, open source, que você encontra na F-Droid, por exemplo. E ele pede apenas seis permissões. Sabe quais são elas? A câmera, óbvio. Desabilitar bloqueio de tela. Ler imagem. Afinal, assim que você tira a sua foto, você quer ver como é que ficou a imagem. Esse é um recurso, graças a essa permissão aqui. Ler imagens. Ler vídeo. Então, você acabou de gravar um vídeo, e quer ver o vídeo. Direto pelo aplicativo de câmera. Certo? Se você quer mais recursos, você precisa conceder permissões. Se você quer um aplicativo com muitos recursos, igual o Signal, por exemplo. O Signal adicionou vários recursos. Em contrapartida, como você viu lá, 60 e tantas permissões. Ok? Então, tenha sempre isso em mente. Aplicativos com muitos recursos, é necessário que você conceda muitas permissões a ele. Então, ó, ele... O aplicativo de câmera vai precisar ler o vídeo. Aquele que você acabou de gravar. Ah, mas você está gravando o que? Vídeo? Você quer gravar vídeo e áudio? Então, vai precisar acessar o seu microfone. E escrever no armazenamento externo. Ou seja, ele pode ser capaz de salvar vídeos diretamente no seu armazenamento, tá? Então, ele vai gravar o vídeo. Gravar o vídeo é uma permissão. Armazenar o vídeo é outra, tá? E aí ele vai armazenar no seu dispositivo. Veja, são permissões essenciais. Sem essas permissões aqui, você não consegue gravar um vídeo. Você não consegue tirar foto. E você não consegue ver ali a foto que você acabou de tirar sem a permissão de ler imagens, tá? Agora perceba a diferença. Esse aqui é um outro aplicativo. É um aplicativo terrivelmente intrusivo. Além de ter dois rastreadores, ele tem 28 permissões. Então, veja. Olha só, um aplicativo que faz exatamente a mesma coisa pede 22 permissões a menos. Quais são elas? Aquelas lá que você viu. Ele pode acessar a sua localização aproximada, localização precisa. Por que um aplicativo de câmera precisa acessar a sua localização? Acessar a rede, acesso total à rede, acesso ao Wi-Fi, câmera. Ok, a câmera, óbvio, né? Beleza, mas mudar o status do Wi-Fi, acessar a internet, ler o status do telefone, identificador exclusivo do seu aparelho, iniciar junto com o sistema? Caramba! Usar credenciais, escrever, modificar as configurações do seu sistema? Mexer nas configurações? Então perceba, o indivíduo, ele pode optar por essa câmera. Se ele quer apenas gravar vídeo e tirar foto, esse aplicativo aqui irá servi-lo muito bem. E ele estará muito mais privado aqui. Olha o tanto de informações que ele está deixando de entregar ao utilizar uma aplicação alternativa. Então, essa é a segunda coisa que você pode fazer. Aqui você já restringiu o acesso aos seus dados e os vetores já estão aqui. Porque esse aplicativo de câmera aqui, quem garante que ele está seguro? Será mesmo que ele está seguro? Ele é open source? Eu nem vi se esse aplicativo aqui é open source. Mas e se for um aplicativo que, na verdade, ele é malicioso? Ah, o aplicativo é gratuito? É gratuito, talvez, não com dinheiro, mas ele acaba se pagando com os seus dados. E aí, ele pode até colocá-lo em risco se ele estiver vulnerável. Ele pode estar vulnerável e sofrer exploração e o atacante ter acesso a todas essas permissões que você acabou concedendo a ele. Então, essa é a segunda coisa. Você substituir aplicativos que você considera essenciais por alternativas menos intrusivas.